Oi, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kana Gueira e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer o quê? Um detox nesse celularzinho lindo, maravilhoso, que quem mandou foi a Mi Star, que é uma loja referência no Brasil pra comprar Xiaomi. Eles são maravilhosos, é sério. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E hoje nós vamos fazer um detox nele. Ele tá bonito? Ele tá bonito, mas ele tá bagunçado, tá entendendo? Ó, essa aqui é a primeira tela dele, tá bonito, organizado. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda tela. A terceira. Gente, a quarta. Olha como tá! Que tristeza. Então nós vamos organizar ele, deixar ele bem bonitinho e eu espero muito que vocês gostem. Gente, é o seguinte. Temos uma situação complexa aqui, como vocês podem perceber. Eu vou fazendo as personalizações e não vou organizando, porque esse celular aqui é só pra fazer personalização e tudo mais. Então, gente, olha a quantidade de páginas que tem aqui. Não tem muito arquivo aqui, mas tem muita coisa, tipo, desnecessária, que dá pra pagar, entendeu? De personalizações velhas e tudo mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer desse celular aqui, lindo, maravilhoso, é tirar as organizações antigas. Tô aqui com o Mi 12 Lite 5GNE e sejam bem-vindos pro detox dele. Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda, por favor! Eu sei que ele vai ficar bonito depois, mas agora o bicho tá sofrido, viu? Essa personalização ficou linda, né? Pois é, também acho. Se ela já tiver saído aqui no canal, vou deixar aqui no card. Se não, fica de olho que ela vai sair em breve, tá? Então eu vou começar tirando as coisas dessa personalização. Foi triste a minha carreira, eu amei essa personalização, mas é isso. Tchau, obrigada, entendeu? Vou tirar aqui tudo, jogar aqui pra fora. Tirando os widgets. Vou já tirar esses ícones aqui também da barra. Pinça na tela, vou fazendo assim e tirando todos os ícones tipo personalizados. Eu vou apagar eles, ó. Tchu, 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 tchu. Apagando todos os ícones personalizados. Eu sei que eles são lindos, mas o que que eu posso fazer? Tá na hora de mudar. Pronto, é isso aqui. Apaga o resto. Botão de barulhinho. Tirar aqui os widgets, todos. É isso, meus amigos. Tu ainda tem? Gente, já diminuiu consideravelmente o número de páginas aqui, olha. Que eu tenho. Agora vem a per parte, né? Que organizar tudo isso. Antes de apagar todos os apps, vou mostrar pra vocês que eu tenho 119 aplicativos nesse celular. E o armazenamento dele tá bem de boa, olha, gente. Tá tranquilo, tem muito espaço ainda. Tá maravilhoso, tá? Então tá. Esse detox eu tô gravando, ó, no dia 22 de dezembro. Então eu quero limpar ele pro ano de 2023. Esse vídeo só vai sair em 2023. Mas quero limpar tudo, tirar os aplicativos que eu não vou usar mais. Por exemplo, esses aplicativos aqui, ó, de vídeos de aplicativos do mês e tudo mais, são aplicativos que eu uso durante o mês e depois talvez eu não quero que ele siga no celular, entendeu? Então eu vim aqui no AppDroid, que é um aplicativo que eu indiquei no aplicativo de melhores do mês, porque realmente ele me ajuda muito na hora de limpar o celular. Então é só você ir marcando os itens que você quer apagar e ele apaga automaticamente, gente. Automaticamente assim. Só você apertar em desinstalar aqui, ó. E desinstala tudo de uma vez, é muito bom. E o melhor de tudo é que você não precisa ficar ali procurando qual você quer apagar, qual você não quer apagar e tudo mais, sabe? Recomendo bastante que vocês façam isso também. Instala esse aplicativo aí que vai ser sucesso, tenho certeza. Ó, gente, eu vou apagar 34 aplicativos que eu não tô usando muito, eu não tô usando nada. Esse daqui não, pelo amor de Deus. Quase que eu apago um que eu amo. Então é 33 e vou aqui, ó, desinstalar. Ok. É só você dando ok em todos os aplicativos que você marcou pra desinstalar, tá vendo? Que vai desinstalando um por um. Pronto, amigos, já desinstalei tudo que eu não queria mais e agora eu vou dar um trato aqui, né? Uma organização brabíssima. Então, por exemplo, esses itens aqui eu realmente deixo aqui na tela principal. Essa música eu vou passar pra lá porque eu não uso muito esse player de música, então não tem muita necessidade de ficar aqui, entendeu? Eu uso mais o Spotify pra eu escutar música, então eu vou colocar ele aqui na tela inicial, junto com o TikTok. Algumas coisas ainda estão aqui que eu não desinstalei, que eu esqueci de desinstalar, entendeu? Por exemplo, essas coisas aqui do Google, eu vou colocar na parte de Google, porque é do Google, né? Então você vira com isso. Vou apagar essa launcher aqui que eu não quero. Vou apagar essa também. Vou apagar umas coisas aqui, gente, que tipo, pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu esqueci de desinstalar. Instalei mais seis apps, olha, que beleza. Eu vou marcar todos eles e levar eles lá pra tela principal, que eu consigo organizar melhor, tipo, colocar nas pastas certinhas e tudo mais, sabe? Não tem espaço suficiente, então é aqui mesmo. Gente, olha o tanto que diminuiu de pastas. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Melhorou bastante já. Putz, que nem se fala. Todos esses daqui, gente, são ferramentas. Então eu vou tacar lá na pasta de ferramentas. E é isso. Gostar ou não? Eu gostei. Já melhorou bastante. Esse aqui é o aplicativo de compras, eu vou apagar. Eu não compro nada nesse celular aqui. E vou colocar as redes sociais, algumas, que eu não uso tanto aqui nessa pasta, tá? Será que dá? Não sei. Pega aqui os aplicativos que eu quero levar lá pra tela inicial. Gente, literalmente aqui é um detoxão, tá? Beleza. Então, certinho aqui. Já vou colocar aqui os aplicativos que eu quero que fique na barra. No caso, eu quero que fique o Insta, a câmera e o WhatsApp. Quero que fique assim. Agora, quero que fique aqui na tela. O Gmail, o YouTube, a Play Store, a Netflix, Twitter. Eu vou colocar aqui na pasta de redes sociais e o Pinterest também. Colocar esses dois aqui na pasta de música. Esse aplicativo aqui eu uso ele, tipo, o tempo todo, que é o Send and Wear. Eu troco arquivos entre o celular e o computador com ele. Então, assim, tenho que deixar ele aqui na tela, que ele me ajuda muito. O Spotify também vou deixar aqui. Pensando, pensando, tô pensando, hein? Se eu deixo isso aqui ou não. Vou fazer aqui uma pasta de úteis. Então, ó. Aqui são úteis. Se eu vou fazer pasta de úteis, eu vou fazer pasta separada de personalização, porque tá com pouco aplicativo esse celular. Então, vai ser pasta de úteis. Vou colocar tudo minúsculo, as letras, e separadinhas, ó. Assim. Gostaram? Eu gostei. Eu achei bem bom. Trazer pra cá. Trazer esse Lightroom pra cá também. Não sei o que eu vou fazer com ele, mas alguma coisa tem que fazer com ele. Gente, consegui. Temos duas páginas somente. Tô até animada. Tô até feliz. Não vou mentir. Vou colocar dentro de ferramentas, tipo, mi comunidade, sabe? Mensagens. Eu nem leio mensagem, então vou deixar aqui. Clima, vou deixar aqui do ladinho. Telefone também. Vou colocar aqui nessa pasta, nome music. Aqui, eu vou mudar o nome da pasta do Google, né? Paradinho. Ferramentas também, eu vou mudar o nome. Vou colocar extras. Pronto. Vou colocar aqui em cima. Vou colocar a partinha do Google aqui. A partinha de música aqui. Isso aqui são sociais. Então, vou colocar social. Pronto. E o úteis aqui. Gente, ficou muito bom. Nem vem, tá? Eu adorei. Achei que ficou bastante organizado. Gostei muito mesmo. Muito mesmo. E como eu falo da Xiaomi, gente, eu vou aplicar um tema. Então, eu vou entrar aqui nas configurações. Entrei no calendário, sem querer. Entrei nas configurações. E vou digitar temas. Vou pegar aqui os temas. E eu vou aplicar um tema que se chama Nero 16. Vou dar uma pesquisada. Gente, a MIUI Store tá apagando um monte de temas, tipo, do nada. Nossa, tá me causando um com transtorno. Vou te falar, vou mudar aqui a região do celular pra ver se eu acho o Nero. Gente, eu tô ficando triste. Vocês não fazem isso comigo, não. Tô gostando desse tema. Vou colocar na Índia. Tomara que agora eu ache o Nero. Não ache, cara. Poxa, tô triste demais. Eu vou aplicar esse tema que se chama APP 2022. Infelizmente, atualmente, ele não tá disponível, ó, tá vendo? Tipo, o perfil da criadora foi excluído, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com a Xiaomi, mas ela tá excluindo o perfil de um monte de criador. E aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, entra na sua Apple Store, pesquisa. Vê se ele aparece pra você. Mas, realmente, assim, atualmente ele tá indisponível pra novas aplicações, entendeu? Então, eu tô usando ele porque eu já tenho ele baixado e eu acho os ícones dele como mais lindos. Tipo, é grande. Eu amo. Diminuiu um pouquinho o tamanho dos ícones porque tava grande demais, galera. Tava muito grande. A tela desbloqueada dele é muito legal que tem essa função aqui, ó, tá vendo? É bem da hora. Vou deixar aqui no card um vídeo onde eu ensino a fazer essa função. Só que assim, gente, como não tá funcionando, eu nem vou ensinar vocês a fazerem aqui que graça tem, né? Ensinar e eu não poder usar. Eu vou usar aqui no meu porque tá funcionando, entendeu? É isso. Então, já tá organizadinho do jeito que eu gosto. Vou colocar os widgets. Então, vou fazer uma pinça na tela, vou aqui nos widgets. Vou usar, primeiramente, um widget do iOS widget, que é esse daqui, que é um player de música do Spotify. Tá? Eu vou deixar o nome do aplicativo aparecer aí pra vocês baixarem na Play Store. Ele é grátis. Tá bem? Então, tá bem. Vou usar esse daqui, ó. Que é o Música 2x2. Eu arrasto ele aqui pra tela. Jogo aqui. Seleciono aqui embaixo, ó, o Spotify. Cadê o Spotify? Aqui. E depois adiciono o widget. Daí, olha, já aparece a música que eu tava escutando antes. É muito legal porque a cor do widget se adapta à cor do álbum, sabe? Eu gosto demais dessa função. O próximo widget que eu vou fazer, eu vou fazer uma pinça na tela, eu vou aqui nos widgets. E aí, eu vou colocar a do KWGT. Vou apertar, segurar, jogar aqui na tela, ó. Vou apertar aqui em cima. E vou usar, gente, aqui no Explorar, vou usar um pack do Android 12 Widget, que é esse daqui. E eu vou colocar um relógio que eu acho muito bonitinho. Esse, ó. Que é o Android 12 039, tá? Que é esse daqui, que ele é roxinho, eu acho tão bonito. E ele fica muito chique aqui na tela, eu acho maravilhoso. E por último, eu vou usar mais um aplicativo de widget, que é o Widstopia. Vou apertar, segurar, trazer aqui pra tela. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Pinterest e vou baixar um Alpaper meio roxinho, assim. Tu acha que vai ficar bem bonitinho. Tudo que eu usar aqui nessa apresentação, eu deixo aqui na descrição pra vocês, tá bem? Então tá bem. Agora eu vou tocar aqui em cima. Vou descer até a parte de widgets. Primeiro faz propaganda, né? Tem que deixar propaganda. Desço até a parte onde está escrito criar novo widget. Então eu toco aqui, venho pequeno, em novo, no maizinho, na imagem. E vou pegar esse imagem aqui, olha. E nessa opção aqui, a gente aumenta ela. Porque eu não quero que apareça essa letra, né? A gente aumenta aqui, ó, até ficar só a corzinha. Daí agora eu vou vir aqui no maizinho e vou adicionar um calendário. Cadê o calendário? Tá aqui, ó. Toca aqui no calendário. Ele tá branquinho, tá vendo? Mas eu vou vir aqui em Color e vou mudar pra tipo um roxinho. Ou um roxão. Um roxão. Eu gostei mais de roxão. Tocar aqui. Depois eu mudo a cor daqui também. Ah, mas eu vou botar ele mais roxo ainda. Pronto. E aqui, olha. Eu vou aqui em Dezembro e também vou trocar a cor dele. Aqui em Color. Vou colocar essa aqui. Ok. E depois eu salvo aqui. Será que prestou? Prestou nada? Gostei não. Vou colocar as letrinhas aqui do calendário. Rosinha, ó. Da cor desse relógio aqui pra combinar, entendeu? Porque não pare pra pensar nisso. Rosinha assim. Agora eu pego esse daqui e boto rosinha também. Boto mais rosinha assim. E o outro também vou botar rosinha. Beleza. Agora eu vou salvar pra ver se prestou, né? Sabe que não prestou? Ô, cara. Por quê, né? Por quê? Gente, fazer personalização demora muito. Testar principalmente. Vou colocar esse outro aqui. Aumento aqui. Vou arrastar pra cá. Aperto seguro. Arrasto pra cá. Apago o que tava antes. Agora eu vou ter que trocar a cor desse daqui porque não tá prestando. Não prestou, né? Prestou, né? Não gostei de gente. Agora sim prestou, gente. Botei um rosa quase branco. E aí agora ficou bom. Agora eu gostei. Entendeu? Achei bonito. Achei interessante. Valeu a pena. Agora eu vou entrar aqui no Pinterest novamente. Pra quê? Pra gente encontrar um wallpaper bem bonitinho. Pra botar ali, né? O que me deixa um pouco preocupada. Porque eu já usei todos os allpapers roxos que tinha no Pinterest disponíveis. É sério? Não tô brincando, não. É muito sério. Ai, eu gostei bastante desse. Será que vai prestar? Tô duvidando um pouco. Mas eu achei bonito, cara. Achei bonito mesmo. Esse daqui é perfeito, cara. Esse daqui é muito bonito. Vou baixar ele pra testar. Porque eu acho que vai funcionar muito. Muito, muito mesmo. Eu vim aqui. Vou vim aqui aplicar ele. Defini como tela inicial. Ai, gente. Ficou muito lindo, mano. Nossa, eu amei, cara. Nossa, eu amei demais. E, amigos, assim ficou meu detox. Eu quis deixar essa foto minha aqui na tela de bloqueio. Pra que, tipo assim, tivesse alguma coisa minha no celular, sabe? Tipo, minha cara e tudo mais. Eu amei muito. Eu acho que ficou extremamente organizado. Ficou ótimo. Pra mim, é o ideal. Me contem o que vocês acham. Se vocês gostaram. O que vocês fariam diferente. Pra mim, tá muito, muito bom. De verdade. Gostei muito. Tem player de música que eu sempre uso. Relógio que eu sempre uso. E calendário que eu sempre uso. São coisas essenciais pra mim na organização. Pra deixar útil, facilitado e interessante. Não coloquei widgets nessa página. Porque, como eu disse pra vocês, é uma personalização que eu realmente vou usar, né? Vai ser útil pra mim. Então, eu deixei assim. E eu gostei, tipo, muito, gente. Nossa, eu amei muito. E contei o que vocês acharam. E, provavelmente, essa vai ser a última personalização que a gente vai fazer nele. E depois ele vai embora. Ai, gente. Tô triste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, o que vocês acharam desse detox? Nossa, que limpeza, né? Meu pai eterno. Ficou ótimo. Eu adorei. Espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, é muito bom fazer o detox de celular. Porque parece que a gente tirou um peso da gente, não é verdade? Eu acho isso. Juro pra vocês. Parece que fica mais leve a vida. Me conta aqui como tá seu celular. Sua bagunça ou lindo? Tá bem? Então tá bem. E vou ficando por aqui. Tô tendo um vídeo todos os dias aqui nos canalzinhos lindos. Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima. E fui. Tchau.